Oi pessoal, tudo bem? Então sou eu, Ana da Costa, aqui no meu canal Aromas de uma Cozinha. Hoje trazendo aqui pra vocês, gente, esses aperitivos, até mesmo pode ser usado como entrada, que são os palitinhos caprese, junto com melão envolto em presunto royale, que você pode estar usando também o presunto de parma. E também fiz uma tábua aqui de queijo, tá? Já usei o queijo brie com cacho de uva e geleia. Então vamos lá? Então, gente, aqui eu vou fazer um molhinho de manjericão. Eu, como eu tô sem liquidificador e nem processador, tem, mas se vocês tiverem, podem bater. Só manjericão, umas folhinhas de manjericão com azeite e uma pitadinha de sal, tá? Então eu vou fazer. Então aqui já tô com ele pronto. Vou mostrar pra vocês, peraí. Eu comprei, gente, esse pote aqui de bolinha de mussarela. Mussarela em bolinha, mas é mussarela de búfalo, tá? Me custou esse pote aqui R$12,00. R$11,99. Olha aqui, ó. Então eu tô aqui com o molhinho pronto, que eu fiz na mão mesmo, piquei, né? Aqui os tomates cereja com umas folhinhas de manjericão que eu vou usar. E aqui eu tô com palito de churrasco, mas aqueles palitos de churrasco menores, tá? Eu coloquei um... as folhas do manjericão estavam muito grandes, então peguei as menores que tinha ali e fui intercalando, gente. Coloquei um tomatinho cereja, uma folhinha de manjericão, vim com mussarela de búfala, depois eu fiz a mesma coisa. E aqui fui fazendo. Você faz a quantidade que você for receber aí de visita. Eu acho que uns três palitinhos pra cada tá de bom tamanho se você for servir. Olha aqui a diferença do palito de churrasco pra esse palito que eu comprei. Então quando você for comprar, olha, compra, tá? O menor, o de churrasco, mas vamos dizer assim, o mini, tá bom? E aqui, pessoal, olha, já tô com eles prontos. Fiz pouquinho, foi só pra me preparar aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia, olha, como fica lindinho, né? Aí eu venho com aquele molho e coloco por cima. Mas também, gente, esse molhinho é opcional. Você pode só temperar com azeite mesmo e pronto. Entende? Mas eu acho que fica muito gostoso. Então vamos pra outra ideia de receber. Olha, eu tô com uma geleinha aqui que eu comprei também ali no shopping. Tô com queijo brie, gente. Foi também bem barato, cinco reais esse queijo brie. Olha só que delícia. Ele tem uma capinha, olha, embranquecida. Estranquecida, tô pra comer com geléia, é muito gostoso, tá bom? E acompanhar também com frutas, vinho. Aí você escolhe da maneira que você quer receber seus amigos. Então eu fiz aqui uma brincadeira, olha, que a gente sempre faz uma tábua de frio, uma tábua de queijo. E eu fiz aqui pra acompanhar e ensinar pra passar pra vocês que vocês podem ter essa ideia. Pode colocar outras frutas também, tá? E agora é o melão. Como eu disse pra vocês em outro vídeo, eu não encontrei o presunto de parma que eu encontrei outro dia. Então eu tô usando aqui presunto royale. Eu fatiei o melão, cortei pela metade, que ficaria muito grande, então pra fazer uma apresentação legal é melhor cortar. E enrolei, tá? Cortei a fatia do presunto ao meio e enrolei. Aí eu prendo assim por baixo pra manter ele em pé, tá bom? E assim fui fazendo. Gente, é uma coisa assim super simples. Pra quem gosta do gostinho do agridoce, é muito bom. Eu aproveitei também aqui, olha, essa cebolinha que eu tinha comprado também aqui de conserva, coloquei. E olha só como você recebe bem. Entende? Fica lindo, fica uma mesa, uma tábua bem apresentável. Se você não tiver tábua, vai numa bandeja, numa travessa bem bonita mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Você pode fazer agora no final de semana, hoje mesmo, gente. Ali tem uns biscoitinhos de arroz. E é isso. Que curtem aí as nossas comidinhas gostosas e fáceis de fazer. Façam um comentário. E é isso. Muito obrigada. Aqui, ó. Aproveitei também e usei, ó. Que eu comprei. A nossa contrinha que eu fui lá em São Bernardo. Então é isso. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e obrigada pelo carinho, viu? Ah, gente. Deixa eu falar. Vocês podem usar outros tipos de queijo também, tá? Queijo, frutas. Da sua preferência. Beijo, gente. Tchau, tchau.